Oi, pessoal! Então, vamos para a nossa aula da educação socioemocional. O que será que nós vamos ver hoje, hein, pessoal? Então, lá na nossa aula 3 da lição 6, nós vamos escolher, refletir sobre as armadilhas, sobre como nos libertar dessa armadilha, como não cair, certo? Então, vamos refletir, gente, quais as armadilhas que nós estamos falando, que nós estamos vendo? A armadilha do egoísmo e a armadilha da arrogância, lembram disso? Gente, vocês já pararam para pensar se vocês já foram vítimas dessa armadilha, já ficaram presas nela? Como vocês se saíram, conseguiram sair dessa situação? Como será que nós podemos sair, certo? Vocês caem frequentemente nessa armadilha, vocês estão presos nessas armadilhas. Como será que nós podemos sair? Existe uma forma de não cairmos nessa armadilha, uma forma de nos libertar, certo? Que é o código. Que código que é esse? Lembra que o código é como se fosse a chave para nos libertar da armadilha, né? Ele que vai nos libertar, vai nos dar liberdade em busca da felicidade. Então, qual é o código? Quem lembra aí da história? Lembra que a turminha lá no final precisou fazer o quê para conseguir se libertar dessas armadilhas? Eles precisaram cooperar uns com os outros, né? Então, o código, a chave para nos libertar dessas armadilhas, então, é a cooperação. Vocês costumam cooperar bastante em casa ou vocês costumam ser mais competitivos, ser mais egoístas, né? Acabam se tornando também arrogantes, hein, galera? Bom, então, pode ser, né, gente? No nosso dia a dia que nós acabamos caindo nessas armadilhas, mas agora a gente já sabe que existe uma chave para isso. Existe um código que é a cooperação, certo? A cooperação, galera, então, ela favorece não só a pessoa que está cooperando, mas ela favorece a todas as outras que estão ali em volta também. Como num jogo de futebol, lembra que eu já até citei sobre isso? Então, um jogador, ele não joga sozinho o jogo, certo? Então, o zagueiro precisa fazer a parte dele, o goleiro a parte dele, o atacante a parte dele e eles precisam cooperar, certo? Para que eles consigam, então, vencer o adversário, né? Então, um ajuda o outro, eles precisam ali se conversar, se apoiar. E aqui, então, nós temos um exemplo da cooperação dessa importante ferramenta para não cairmos nas armadilhas do egoísmo e da arrogância. Então, agora vocês já sabem, né? E sabem também quando vocês verem alguém próximo a vocês que estiverem caindo nessa armadilha ou que estiverem presos, vocês já sabem, então, de que forma podem ajudá-los, né? Bom, então, galerinha, nós temos aqui hoje duas propostas ali da aula 3, tá? Então, a primeira proposta é que vocês façam o quê? É que vocês façam essa brincadeira da palavra secreta, tá? Então, não dá para fazer, não dá para fazermos todos juntos, não dá. Mas vocês podem fazer aí na casa de vocês, tá? Então, como que funciona a brincadeira? Então, existem várias palavrinhas que vocês podem estar usando, né? Principalmente essas palavras sobre sentimentos, tristeza, alegria, amor... E o que vocês vão fazer, então? Então, vocês... Uma dessas pessoas, vocês podem se reunir pelo menos em três, tá, galera? Então, uma vai lá e fica num canto. Aí, as duas pessoas conversam entre elas e decidem a palavra. Por exemplo, tristeza, beleza? Então, definiram a tristeza como sendo a palavra. Aí, aquela terceira pessoa que ficou lá escondidinha, o que ela vai fazer? Ela precisa descobrir qual palavra que é essa. Mas como que ela vai descobrir, hein, galera? Então, aqui, nós vamos praticar a cooperação, tá, galera? Porque nessa brincadeira, nesse joguinho aqui, ninguém ganha. Ou, aliás, né? Ou melhor, todos ganham. Por quê? Porque todos vão cooperar um com o outro para que consigam, então... Chegar ao objetivo, que é descobrir essa palavra, além de praticar a cooperação, né? Então, para que essa terceira pessoa consiga descobrir essa palavra, a duplinha ali, que definiu qual palavra que seria, vai dar dicas para essa pessoa. Que dicas, pessoas? Então, vai dar algumas dicas sobre aquela palavra. Então, a palavra era tristeza, né? Não pode falar a palavra, mas pode dizer outras coisas. Por exemplo, chorar. Aí, a pessoa vai pensar, hum, que situação será que a pessoa chora? Lágrimas. Aí, a pessoa vai juntando, né? Chorar, lágrimas, não sei mais o quê. E, nisso, ela vai tentando. Tristeza. Ah, isso mesmo, acertou. Tá bom? Então, e daí, assim, vocês ficam trocando ali quem vai tentar descobrir, quem é que vai colocar, vai dizer qual palavra que é. Beleza, galera? Vai ser bem bacana, tá? Façam e depois compartilhem com a gente como é que foi, se sentiram dificuldade, tá? Se cooperaram bastante. Beleza, galerinha? Porque nós também vamos fazer nosso encontro online, tá, galerinha? Isso mesmo, essa semaninha aí. Não amanhã, né? Porque amanhã nós vamos falar sobre o vídeo de... sobre o nosso experimento, mas na quinta-feira, então, nós vamos também fazer essa prática. Mas pratiquem aí com a família de vocês, beleza? E a outra proposta, galerinha... Ah, essa proposta também é super bacana. O que ela vai falar? Ela vai falar sobre o amor é contagiante. Será que o amor é contagiante, hein, pessoal? Então, pessoal, qual é a proposta? Que vocês pesquisem, então, tá? Procurem aí qual pensamento, qual palavra, qual ação que enaltecem o amor. O que é enaltecer o amor, prof? É o quê? É vangloriar, faça com que esse amor transborde, que demonstre esse amor. Então, existe alguma palavra que faça isso? Existe alguma ação, hein, pessoal? Pensem assim, pessoal. Aí na casa de vocês, de que forma que vocês percebem que... que vocês amam os pais de vocês, ou que os pais de vocês os amam, hein? Eles falam, né? O que eles falam que demonstre isso? Tem alguma ação? Qual ação que é essa, né? Então, dizer eu te amo, deixar de fazer alguma coisa que você goste, que você queira, pra fazer alguma coisa que a outra pessoa gosta, que a outra pessoa queira, né? Será que quando acontece isso, então, é uma forma de demonstrar esse amor, de enaltecer esse amor, o que que vocês acham, tá? Então, pensem nisso e o que que vocês vão fazer. Então, vocês podem fazer alguma apresentação no PowerPoint, no Paint, certo? Lembram, ah, que vocês aprenderam a mexer, então, podem fazer algum desenho, colocar palavras, o cartaz, né? Usar, então, a cartolina, o sulfite, fazer recorte sobre isso, tá, galera? Então, ó, usem a imaginação de vocês, beleza? E daí, lá na quinta-feira, nós vamos retomar isso, lá no nosso encontro online, belezinha? E quem não puder participar, claro, pode gravar um videozinho, beleza? E me mandar, ok? Bom, então é isso, galera. E pra fechar, então, essa aula 3, não esqueçam de registrar lá sobre o diário de um aventureiro, tá bom? pra deixar tudo registradinho ali, o que nós vimos, né? Pra sempre estar, vocês estarem, vocês poderem retomar, relembrar sobre as armadilhas, o que são essas armadilhas, de que forma que elas se apresentam, e de que forma que nós podemos nos libertar. Certo, pessoal? Então, é isso, ó. Beijo, queijo, e eu aguardo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.